E hoje comemorando uma data especial, né? Comemorando uma data especial que é o dia dos pais. Neste momento eu vou se estar orando, tá? Orei. Pai, querendo te agradecer, senhora, porque mais uma vez o senhor nos quer ouça até aqui, Senhor. Obrigada, pai, por que o senhor tenha sido formosa. Obrigada pela sua participação, obrigada pela semana que o senhor deu. E mais uma vez, eu muito obrigada, sabe, que nós podemos estar aqui para o lar e o desejo de ser um mundo, pai. Nós pedimos que o senhor receba, Senhor, toda a nossa adoração, todo o nosso amor. Que o senhor receba, pai, este culto, Senhor, que tudo aqui que for feito possa ser somente para ti, Senhor. Ainda que seja uma data especial, para o dia dos pais, mas que toda a honra e toda a vida seja somente ao teu nosso pai. Agradecemos este momento também para orar, como para os nossos pais. A Deus que o senhor ajuste a cada um deles, abençoe a vida de cada um deles, pai. E que eles possam ser, pai, grandes bênçãos e a nossa vida. Receba-se, Senhor, todo o nosso povo nesta noite. Nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Eu vou pedir a igreja se colocar em pé. Nós estaremos falando do nosso tema e a nossa divina. Todos juntos. Uma igreja semelhante a Cristo, anuncia o reino das famílias com o poder de Deus. Se, porém, não desagrada, serviam ao Senhor, escolha hoje a quem não servir. Se, porém, não desagrada, serviam ao meu frate. Ouça aos meus, que nos amoremos. E em cunha-se a terra, os seus estão vivendo. Mas eu e a minha família, serviremos ao Senhor. Nosso é, 24 e 15. Amém. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite, irmã. Vamos às avistas da semana. E os irmãos que têm avisos, queiram passar na projeção, eles avisem a equipe de multimídia até domingo após a EVD. E os irmãos que têm fotos antigas dos fundadores da igreja, que foram trazer para a equipe de multimídia. Na segunda-feira, curso de pintura de pano de prato, às 14h com a irmã, em Valentina. Na terça-feira, culto no lar. Não teremos culto no lar nessa terça-feira. Na quarta-feira, curso de atrasanato, às 14h30, com a irmã, Ivani. Na quinta-feira, culto de oração e estudo bíblico, às 19h30. Na sexta-feira, pedimos grupos para casais, às 19h30, na casa do irmão João e Ionê. Projeto esportivo no sábado, às 9h, local, escola Narcisa e Aguimarães. No sábado, que saiu do coral, às 19h, aqui mesmo na igreja. Sexta-feira. Voltou para sexta. Sexta-feira, às 19h. 19h30. Ok. No domingo pela manhã, às 9h, temos a EVD. E à noite, às 18h, culto de celebração. No sábado, dia 19h do 8h, reunião da liderança e diretoria, às 20h. Também no sábado, dia 19h do 8h, teremos vigília de oração, das 21h às 20h. No domingo, a Assembleia regular, dia 20h, às 9h. Após a Assembleia, estaremos distribuindo os convites do aniversário da igreja, dia 20h do 8h. E no sábado, o aniversário da EVD, em 35 anos, dia 26h do 8h, às 19h30, preletor, pastor Manuel Ramírez Filho, participação, coral e mistério de louvor e bebê. O domingo, também continuando o aniversário da igreja, às 18h, preletor, pastor Adilson dos Santos, participação, Renata Alves e igreja Batista Bras Cubas. Só. Equipe de louvor. Neste momento, nós faremos as entregas dos dízimos governos cantando o hino 443. eis os bilhões. Quem estiver preparado, pode aproveitar neste momento. O domingo, 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 o domingo. Amém. 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 Nós teremos agora a saída das crianças. A tia Samantha. Vamos convidar todas as crianças a vir na frente. Amém. Senhor Deus, muito obrigado pela nossa vida, pela vida de todos os pais, pelo dia dos pais, feliz dia dos pais, pela tia Samu que está cuidando da gente na salinha, pela minha mãe que está melhorando, e pela palavra para todos os pais, pelos nossos pais. Amém. E pelo que abençoa todos os pais, Deus. E pela abençoa do pastor, da esposa dos pastores, pela filha deles. E para todos nós, Deus, em nome de Jesus, amém. 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 e precisamos